Eia! Eia! Acredite, não duvide Você morde o seu limite Com sua fé ultrapassar Eia! Que as promessas desta Bíblia Não são palavras de um homem Mas de um Deus que vivo está Eia! Acredite em você Esse Deus te faz vencer Ele te faz conquistar Eia! Levante a cabeça Não temas, não esclareça Subamos para conquistar Eia! Não se atemorize Diante dos problemas Maior é o que conosco está Eia! Acredite, não duvide Você morde o seu limite Com sua fé ultrapassar Com sua fé ultrapassar Eia! Que as promessas desta Bíblia Não são palavras de um homem Mas de um Deus que vivo está Eia! Eia! Acredite em você Esse Deus te faz vencer Ele te faz conquistar Ele te faz conquistar Ele te faz conquistar Ele te faz conquistar Ele te faz conquistar